Fala galera, aqui fala com vocês, é o Gabriel Dantas, estamos de volta em Spider-Man de Playstation 4 Para mais um episódio, desta vez vamos para a missão principal Que é investigar as instalações da Oscorp Para descobrir alguma pista Sobre alguma coisa que o Howard tinha dito para ele Desde já, muito obrigado a todos que estão acompanhando a série Seguem o meu canal pequeno, mas toda visualização e curtida vale muito Eu agradeço de coração e se vocês estiverem gostando, deixem nos comentários aí E qualquer dica que puderem me dar, eu também agradeço Se beneficiassem a população Eu criei isso, mas agora aqui eu estou longe A Oscorp vai fechar todas se elas não mostrarem que tem valor Será que você pode cuidar delas? Eu deixei detalhes em cada uma Valeu cara Enquanto elas estão aí, é como se parte da minha mãe também estivesse Bom, vai pagar as contas, mas parece muito importante para ele Vou fazer o possível para ajudar Beleza, fichas de pesquisa Ok Tem algumas estações medindo a poluição no ar A ideia é detectar, qual é a palavra, poluentes Antes que atinjam níveis tóxicos Cá entre nós, acho que a Oscorp quer que dê errado Porque pode mostrar que eles poluem O nível de hidrocarbonetos policíclicos no ar está muito alto E subindo Se isso piorar, pode matar a gente As partículas estão concentradas em alguns pontos Como mini nuvens de poluição Vou passar por elas e colher amostras Aí dá para identificar a fonte Tá, passar por elas Como Como que eu passo por uma nuvem Literalmente Tá, passar por ela Será que é isso? Eu sei que é nojento, mas tenho que atravessar essas nuvens Beleza Understand Mas não pegou essa? Para essas nuvens estarem invisíveis a olho nu, o nível de toxina deve estar imenso E pronto Beleza Tranquilo, por enquanto eu estou tranquilo Essa não pegou Mas era para ter pego Beleza Beleza Vou subir aqui Parece que estou respirando com o escapamento Eu devo ter assustado esse pessoal Mas qual é a novidade? As toxinas são de dois tipos de carro E uma chaminé com defeito É melhor tirar fotos Perfeito Perfeito Beleza Mais uma fotinha Temos mais carros Temos mais carros Beleza Fichas de pesquisa Com isso Com isso eu acho que eu consigo modificar Deixa eu só ver quem vai falar O que aconteceu? Ele não estava atrás das grades Estava Mas um dos guardas simplesmente foi até a cela dele e abriu e devolveu a roupa dele Eu sabia que o choque estava trabalhando para alguém O que o guarda falou? Eu queria poder perguntar, mas ele morreu Quem fez ele soltar o choque não quis deixar pontas soltas Droga Pelo vídeo de segurança Parece que o guarda estava num tipo de transe Que pode ser iluminação Mas parecia que os olhos dele estavam brilhando Que bizarro Tá bom Eu vou ver o que o choque disse Quando eu chegar ao banco Tá, beleza Primeiro vamos passar aqui A gente já está aqui perto, né? Peter, andei dando uma olhada nos demônios Parece que eles discretamente montaram uma base de atuação no vácuo deixado por Fisk Um vácuo que eu criei colocando o Fisk na cadeia Jameson tem razão Os demônios são minha culpa E o que você podia fazer? Ia deixar o Fisk continuar sua máfia? Você está bem? Parece mais para baixo do que o normal Acho que acabei de perder o emprego A prefe... Na verdade o Norman cancelou nosso financiamento Ai, Pete Que pena Se o Harry estivesse aqui, podia conversar com o pai dele Mas vamos encontrar outro financiador Seu trabalho é importante Valeu, MJ A gente se fala Beleza Vamos aproveitar que a gente está aqui E vamos... Só que a gente consegue Beleza Pode liberar até elétrica Ok Vamos lá no Shocker então Encontrar esse babaca Vamos lá A gente vai ter um pouco de ação aqui, né Vamos lá no Shocker Irmãs 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 Há quanto tempo Eu não sou advogado, mas Eu acho que a gente tem aula condicional Opa, acho que estamos presos daqui. Quer brincar de verdade ou diga por você? Que tal pra você? A boca vai ser soco na cara. Caraca. Suas manócimas ficaram tecnológicas, hein? Como quiser. Quer lutar? Vamos lutar! Cara, eu não vejo a hora de te prender de novo e falar de ciência. Lembra da nossa primeira luta? Eu sou idiota, idiota e você só idiota. Você fala demais. Mola essa questão de opinião. Tipo, tem algum padrão médio? Agora eu posso fazer mais traves. Por que você está fazendo isso, Herman? Porque se não fizer, eles vão me matar. Quem vai te matar? Me encomenda pra você. Se você abrir o jogo, eu te ajudo. Você quer mesmo me ajudar? Então deixa eu pegar o dinheiro. Foi mal, não vai rolar. Droga. 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 Cara, ele é rápido, velho. Na verdade, ele está rápido, né? Droga. Isso, vai doer. Se pedir com educação, dá um peixe. Vem pro papai. Sabe, as pessoas nem usam mais bancos. Você deu sorte de encontrar algum dinheiro. Se você quer mesmo assaltar bancos, tenta mexer com ações. Isso tá na moda. Para, para, para. Nossa, velho. Ele tá muito forte, cara. Se você me disser pra quem tá trabalhando, eu te ajudo a fazer um acordo. Se eu falar, eu morro. Eles deixaram isso bem claro. Você tá me assustando, Herman. Você não costuma ter medo das pessoas. Eu nem sei se esses caras são pessoas. Pode dizer qualquer coisa por trás das máscaras. Espera, você disse máscaras? Máscaras. Esses mascarados, para quem eles querem o dinheiro? Ah, não. Nem, nem ligo. Quando eu acabar o serviço, estou fora. Se desistir agora, a gente te protege. Nem pensa. Você não viu o que eu vi. Caraca, irmão. Caraca, era brincadeira antes. Agora é a última ou a última chance. Sério. Não, 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 não. Desculpa, Herman. Desculpa, Herman. Você provocou essa ruína. Literalmente. Nossa, foi intenso. Mas tranquilo. Nossa, ele estava com medo e desesperado. Esses demônios, de repente, estão por todo lado. Eu vou te divertir. Beleza, Yuri. O Choker é todo seu agora. Muito bem. Temos uma cela especial para ele na balsa. Vamos garantir que ele fique preso desta vez. Aliás, eu tenho quase certeza de que ele está trabalhando para gangues de demônios. Gangues de demônios? Parece uma manchete do Clarim Diário. Oh, o Clarim é uma agência de notícias muito decente. É, não devia. Beleza. Mais uma estação. Nada de excesso é bom. Vamos lá. Esta saída de vapor é um bom lugar para começar. Substância escohecida e encontrada. Não tem nada aqui. Melhor verificar. Vamos lá. 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 Beleza. Vamos lá. Eu sou um gênio. Substância identificada, mercurio, substâncias adicionais desconhecidas. Ligado a... Mais alguma coisa. Não sei o que. Isso certamente não afeta só um prédio. Muitas pessoas estão em perigo. Não sabem. Não sei o que. Não sei o que. Não sei o que. Vamos lá. Vamos lá. o rastro achou vamos ver o que uma amostra disso me diz tá então tem que colocar esse daqui e eu tenho que apagar esse daqui certo aí é que eu vou ter que colocar deixa eu pensar vou ter que colocar esse daqui e aí eu venho aqui apago vejamos apago esse e apagou este droga beleza ácido nítrico e mais alguma coisa tô no caminho certo só preciso continuar seguindo o rastro isso é mais complicado do que eu imaginei volta a vizinhança corre perigo com isso vamo lá spider opa vamo lá spider opa vamo lá substância que cheiro horrível vamo ver o que é isso vamo ver spider tá então eu tenho aqui basicamente eu acho que é esse e esse e aqui eu tenho vejamos eu posso fazer o que pegar esse não esse não deixa eu ver esse daqui elimino esse pego esse beleza beleza etanol etanol por que isso não me é estranho etanol isso me parece familiar mercúrio nitrogênio e etanol tenho que voltar ao rastro quando eu terminar vou avisar o departamento de saúde para que verifiquem os moradores vamo lá nossa acho que descobri o problema substâncias cáusticas estão vazando daqueles barris direto no encanamento preciso limpar tudo rápido o cálcio e o silicone no concreto o tornam um material ideal para a absorção vou ter que fazer uma bagunça para arrumar a bagunça onde já foi? legal, tá dando? respirar isso é ruim só mais alguns barris vamo lá, recuperando energia e aí a gente vem aqui tenho que ficar acima dessa coisa não eu tenho que ficar mais longe disso galera tá bom, já foi legal, tá dando certo só mais alguns barris deveria imaginar né pronto fechar a grade com teia deve impedir mais vazamentos beleza o dia ter sido muito pior a estação de pesquisa do Harry mostrou porque deve continuar funcionando olha, dei uma olhada nos relatórios sobre demônios sabia que você ia gostar estão bem ocupados hoje invadindo várias propriedades do Fisk estão fazendo isso agora? droga tá pensando no que eu tô pensando? uma guerra de grandes? vamo tirar proveito disso tem alguma propriedade do Fisk que não foi atacada ainda? deixa eu ver reportaram muita atividade em um dos estaleiros dele em Vortside beleza, vamo lá conferir galera beleza, vamo lá conferir galera ai Yuri, você tem ideia do que o Fisk faz nesse estaleiro? não faço ideia vou enviar um policial para te encontrar lá o nome dele é Jefferson Davis é a área dele é um bom policial trabalha no caso do Fisk há anos se alguém sabe o que está acontecendo nesse estaleiro é ele beleza se você disse iu, ele está falado beijado, suspeitos com máscaras ocorrente em curso perto de Longacre, câmbio demônios roubando um carro mensagem do Google Chrome vamo lá 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 Por que os demônios são tão difíceis? Para o que os demônios não tocarão. Os demônios estão atacando todos os nossos esconderijos. Já perdemos dois hoje. O chefe pode estar preso, mas não significa que podem pegar as coisas dele. Verificando, Águia 2, está aí? Águia 2, reportando. Atento. Que esconderijos os demônios estão procurando? Eu tenho que dar um jeito nos capangas do Fisk e descobrir o que estão protegendo. Seja o que for, não quero ver isso nas mãos do Fisk ou dos demônios. Atiradores por todo canto. É melhor pegar eles primeiro. Um monte de lixo espalhado aqui. Um tiro de teia bem direcionado seria uma boa distração. Beleza. Vou pegar esse cara aqui. Um monte de lixo. Um monte de lixo. Beleza, ele não me viu ainda Vocês não me viram Vamos lá Ele tá muito alto? Ele tá muito alto Ninguém me viu Eu vou destruir esse lugar se for preciso Eu vou destruir esse lugar Droga Oi garoto, cheguei Tô afim da porrada Uma coisa que você tá afim da coisa e você conseguir Não tem chance, camarada Era só isso? Não pode ser Você sabe que justiceiros não podem invadir e fazer buscas ilegais Adorei a ideia Adorei a ideia Agente Davis, me chama de Jeff E o seu? Só tô brincando Meu filho é seu fã Então Esse mandado deixa Arrombar portas? Só com muita papelada extra Tá bom Vou entrar de outro jeito Um lugar acabado assim Deve ter algum buraco na parede Ou uma janela quebrada Dá uma olhada Dá uma olhada Eu iria sozinho Mas que você sabe Não sou o Spider-Man Beleza Achamos uma entrada E agora nós vamos descobrir o que tem no galpão do Fisk Olá Algum pescador com raiva e um gancho na mão? Tá legal Cadê essa porta trancada? Jeff, tá aí? Tô me segurando muito pra não fazer piadinhas com o Tok Tok Ainda bem Tá vendo um quadro de força ligado à porta? Tá, entendi Se sobrecarregar isso, a porta deve abrir Genial Mas eu não tenho nada com eletricidade suficiente Tenta aí Arma de choque, brilhante Os capacitores dela são justamente o que eu preciso pra melhoria que pensei Beleza Arma de choque Método científico Essa teia elétrica é demais O cara das engenhocas O cara das engenhocas Me lembro o meu filho Começou a desmontar a TV com 5 anos Agora Ele desbloqueia o celular dos amigos Acho que ele pode me ensinar umas coisinhas Eu acho que eu sei Quem que é seu filho Nada ilegal à vista Meio decepcionante, né? Por enquanto Vamos olhar de perto Procurando por algo específico? Esse lugar já existe faz tempo Costumava ser usado por contrabandistas Saquei Esses caras adoram uma sala secreta Olha isso Parece oco, né? Tem um painel oculto Igual aquele da porta Os conduites levam pra trás Procure outro quadro de força Vamos ver se as lentes da minha máscara Capitão os conduites Deu certo? Não Não deve ser este Continua procurando Ok Temos um bem ali Olha isso Não tem porcaria nenhuma Se existe uma sala secreta Pode ter mais Notou alguma coisa no chão? Aham Eles podem escolher as portas Mas não os arranhões Vê se encontra outros Tem nada aqui? Não Agora que sei que devo procurar arranhões É melhor dar outra olhada Achei Arranhão sem porta Pelo menos eu não vi Maravilha Tô indo Não dá O elevador tá quebrado Aguenta aí Vou te puxar Cadê esse cara? Cadê esse cara? Cadê esse cara? Uma ajuda com o elevador Viria a calhar Dá Tô indo Segundo andar Peças enferrujadas de máquinas E ratazanas barulhantes Ha 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 Cuidado A ponte já era Deixa comigo Boa Aguentou o tranco e tudo mais Nem todo mundo só come rosquinha Ha ha Tá certo Tá certo Mais uma porta secreta Vou tentar destravar Me avisa se achar o quadro de força É Tô indo Será que é esse aqui? Não Você tá atrás do Fisk Há muito tempo, né? Ele é minha grande boleia branca Se eu fosse um quadro de força Onde eu estaria? Siga os conduítes Eles devem te levar ao lugar certo Vamos lá O que temos aí? Ei, olha isso aqui Nada Tô começando a achar que o Fisk fez isso só pra me irritar Olha as paredes Uma passagem em algum lugar Olha a parede Isso deve controlar o acesso a outra área Os campanhas do Fisk falaram de um cofre Deve tá perto Pode apostar Parece um circuito duplo Vê se encontro outro quadro de força Caraca, mais um Não deve ter muitos lugares pra esconder um quadro de força Achei E aí, jovem Mais uma porta? O quadro de força Eu já fiz isso, pô Ah, tá Ah, tá Entendeu Pronto Pronto Nem é tão assustadora 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 E parece que ninguém limpa desde o Al Capone Bloco de concreto do caminho Não consigo passar Deixa eu ver como é de cima Tem espaço aqui pra tirar isso Aguenta aí O que foi isso? O metrô, acho Vamos rápido O lugar é instável Tá, com certeza não foi o metrô Não Parecia uma explosão E parece o som de demônios O fofre, rápido Oxi Ah, tem que ir pro teto Vamos lá, vamos lá Ok, vamos logo Cara, é bem complexo Droga, os demônios já foram Como eles chegaram antes? Deve ter uma porta dos fundos Veja se consegue achar Aqui é um arsenal e tanto Ou era Já achei Olha, eles arrumaram uma porta pra entrar Shhh, demônios Fica aqui Não mesmo Só vamos vencer juntos E com isso aqui Estão indo Vamos Pega eles Parados Vários caminhões Estão todos presos Se protege É disso que eu tô falando É disso que eu tô falando Ah, não Vamo lá, vamo lá Cadê os outros escapando? Ah, não Atirando pelas costas É, você tá tirando em que aí, então? Acabou Opa Opa Nossa, que regaço Você tá atirando em que, afinal? Nossa Vamos lá Vamos lá Opa Que que tá acontecendo Opa 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 Spider-Man Sombraram os demônios aqui eu estarei Estou cercado E aí Opa Caraca, os caras andam bem 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 Brilhante cara, que cena brilhante Muito foda Caraca, os caras andam bem 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 Lar, doce lar Beleza galera É isso, mais um episódio de Spider-Man de Playstation 4 E eu espero você Oxe Que merda é essa? É um miranha? É isso galera, espero vocês no próximo episódio de Spider-Man Muitas coisas fizemos Muitas coisas pra desbloquear novos trajes E provavelmente no próximo episódio eu vou trazer um traje novo pra vocês Então é isso, muito obrigado a todos Esquece do like, compartilha o vídeo Se inscreva no canal Até a próxima